Deixas pulsar esse gás da coragem E viajar por este céu Deixa-me ser o teu ponto de viragem Numa praia em São Rafael Num fim de semana alcoólico Num pôr do sol sem ti Num pôr do sol alcoólico Em vez de chorar eu ri Deixa-me sair desse fogo que se vaga no antigo E decidir se vem comigo Deixa-nos partir, correr brincar, cantar e consumir Toda a tequila desta ida Num fim de semana alcoólico Num pôr do sol sem ti Num pôr do sol alcoólico Em vez de chorar eu ri Num pôr do sol sem ti 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 Eu ri